Hoje ele veio preparado com a sua chuteira número 44 E com vocês ele, Renato Neymar Garcia Hoje eu vou desafiar meu inimigo É o inimigo E esse inimigo é o seu melhor amigo Eu vou mostrar como é que joga Como joga, como joga na mandioca Ele vai mostrar como vai jogar Foi humilhado, mas vai ter troco Você não der errado, os humilhados serão exaltados Humilhado, humilhado, humilhado Ele foi humilhado Humilhado, humilhado, humilhado Humilhado, humilhado, ele é Renato Eu sempre fui jogado de lado Ele era jogado de lado Era o último a ser escolhido no intervalo Alô, alô, alô Mas agora o menino cresceu Ele cresceu, ele cresceu Vou falar pra você Na melhor ele vai estar de XT Humilhado, humilhado, humilhado Renato, humilhado Humilhado, humilhado, humilhado Oh yes, oh yes baby Fala galera, é Renato na área Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje, Bruno, estou confiante Mano, eu tô vendo que você tá confiante Tô muito confiante Hoje Tá, pega aqui, bruto Coloquei minha chuteira E hoje eu vou desafiar meu inimigo Que já está entrando aqui Pode vir, parceiro Cheguei, irmão E aí? Hoje, Léo Vamos, irmão Você Você Deixa eu falar Então fala Deixa eu falar então Nem brinca, nem brinca O Léo, galera, é meu melhor amigo Mas No futebol Ele é meu pior inimigo Ele é a pessoa que, mano Eu darei um carrinho pra quebrar a perna dele Tá ligado? Que melhor amigo Você é meu inimigo no futebol A gente é inimigo Porque ele me humilha Eu fui humilhado Ai, tá vendo? Humilhado, humilhado Humilhado Mano Hoje eu vou desafiar você E um desafio que eu criei futebol aqui na casa Que todo mundo está jogando todo dia Porém eu andei treinando muito escondido, mano Andei treinando Nem filmei nada pra vocês São Léo 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 está de zoio no meuzinho de treinar Não, mano Existe o futebol Que na lata é ruim Aí ele Viu que ele é pouquinho bom em outra modalidade Ele inventou um jogo Vocês vão ver esse jogo hoje Ele explicou mais ou menos E não é pra jogar Então, beleza Galera, se eu ganhar Eu quero que vocês zoem muito o Léo Zoa, zoa Mas o Léo é bom de futebol E se eu ganhar Eu, quando era moleque Eu era humilhado no futebol O último a ser chamado O Léo Era os Playba O Léo os Playba A bola é minha Eu vou jogar E ele era um pouco bom Mas isso não dá o direito dele Ficar xingando eu Porque eu sou ruim o tempo todo Porque, mano Eu tô melhorando Eu tô treinando todo dia, né, Bruno? Fala aí, Bruno É verdade, mano Eu puxo mesmo Tá, aumenta esse salário Tá, pronto Vamos lá Então, vamos Vamos explicar Seguinte, galera O jogo tá tão sério Que tem isso aqui De telespectadores E eles vão ser juízes Tanto juízes oficial Tanto pessoas que vão cuidar Porque tem como eu roubar É o que mais acontece É o que mais acontece É Seguinte, aqui é meu campo É meu lado O Léo vai jogar pra mim A bola não pode ir lá no chão Tem que ficar sem deixar ela cair no chão, tá ligado? E eu jogar pro outro lado Se a bola cair dentro da área dele Ele perdeu Porém, se a bola cair fora Ponto pra ele Uma resumida É como se fosse um futebol de areia Na grama E finge que aqui tem uma rede É como se fosse um vôlei É como se fosse um vôlei de pé É um futebol Mesa, mesa, fute Fute, fute, mesa Só que a versão pobre Eu tô dois golzinhos aqui E esse é meu desafio contra o Léo Vocês vão ver Não vale ro... Deixa eu assim, chega aqui Ó, ó, ó Ó, ó, ó Tá derrubando aqui Tá derrubando aqui Enfim, mano Então vamos começar o desafio Até quantos? Até 10, 15? 10, 10, 10 Cair na linha é ponto de quem... Mano, só sei que se eu ganhar Do Léo Todo mundo não vai pegar ele Jogar na piscina Bom, vamos jogar na piscina E isso é? E isso é? Não, se eu perdi Tá normal Eu vou jogar na piscina Pode ser Porque você vai me desafiar No jogo que você inventou Vai perder? Pode ser Uou O perdedor vai ser jogado na piscina Mas, ó, vai catar sim Ou vai ser catado? Catado Vai ser catado Vai ser catado Não vale fugir Vai ser catado Galera, na hora que der o 10 Já gruda nele, demorou? Não, não vai ser Você sabe do jeito que ele na terra Vai fugir Você tá ansioso Eu tô ansioso Não, você vai ser o comentarista, tá? Tá, eu vou ser o narrador Quando vai ser o seu nome, Léo? O joelho E o meu vai ser O joelhinho E o seu Neymar, né? É, porque eu recebo, né? Neymar, vamos Vamos começar, então E vamos pro Jogar quem pôr Nossa, tô com medo, vai Tá com medo? Yes! Opa, parece que eu torci E vamos lá começar a partida Olha só Já começou Os meninos de cabeça Aê! Droga! 1x0 para Leonardo Olha só, vai Olha o Léo Mandou para Renato Léo mandou para Renato Renato mandou para Léo Olha só, Renato para Léo Olha para Renato Oh, yeah! 1x1 Mano, hoje o Léo vai pagar tudo que ele fez 1x1 Vai, Rê, vai Tamo confiante Olha só Olha só, Renato para a bola Mandou uma boa tática para Léo Léo para Renato Renato para Léo Quem tá torcendo pro Renato Dá um grito Aê! Quem tá torcendo pro Léo Dá um grito Puxaçado 2x1 para Renato Garcia Manda para Léo Léo vai dominando a bola Renato Garcia com a bola Olha só sua habilidade com a cabeça Olha só o Renato Garcia Confiamos 3x1 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 Bolão da Mega Vai lá, Renato Tomou distância para o saque Olha só a bola de cabeça Uou! Ponto! Valeu! Pera aí, pera aí A regra é clara, tá ok? A partir do momento que tocou no chão, valeu, tá ok? Mas não valeu correr, é igual o saque? É filho, o saque é legal? Iiii, já tá chorando Valeu, 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 valeu Não é esse jogo que eu tô dizendo, não, se me roubar pra mim Valeu, valeu Não pode tocar no chão Eu não fiz assim, ó Eu não fiz assim, eu não fiz assim 4x1 Porque as regras é do Renato, o jogo é bem Nada a ver, tá sendo real Neutralidade Opa, opa Olha o gol, olha o gol 5x1 Humilhado, humilhado 2x1 Bora, bora Olha só o Renato com a bola Mandou para Léo Yes! Tá ficando abalado psicologicamente 6x1 6x1 Coruco Opa, é esse jogador caro Jogador caro Jogador caro Caraca Quem tá torcendo pro Renato Dão grita? Quem tá torcendo pro Léo Dão grita? Quem tá torcendo pro Léo Dão grita? Uuuu Lesado Tarado Uou Olha só Uou Pô do Renato Foi pra fora Tá louco? Cala no mato 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 Ah, então eu vou tocar assim pro Léo Assim ó Não, não foi ali velho Ô Gui, você falou só ali e na fora Você viu também É o seguinte, ok É na linha O negócio é o seguinte É na linha do gol É na linha do gol É na linha do gol Caiu pra fora você, Renato Fica aí na linha do gol É fora, tá ok? Mano, tô roubando Mano, mano Galera Não, não Sem parar Ó O jogo Eu inventei Mas as regras é clara É Ó, exemplo A linha do gol que tá falando é essa linha aqui ó Isso, essa linha Vai Mas né Vale Ó Vai dar briga aqui Vai dar briga, me escuta Você fez isso aqui ó Decente lá Mas foi aqui, nego Mas com a linha Se se orienta doidão Então vai briga 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 7 a 1 Brasil e alemanha eu to treinando todo dia a bola eu não conseguia fazer um balãozinho agora faço dois 3, 4, 5 7 8 9, 10 12 13 18, 19 20, 21 22 Eu não batia um balãozinho, irmão, eu tô treinando. Pato Renato com a bola, manda o paralelo, fora! Olha a cara dele. Será que é o K10x1, Léo? Ah, mas pode ser que sim. Olha, o Léo tá perdendo o real, né? E ele treina aqui, galera, antes falaram que só eu treino. Ele jogou, ele joga todos os dias também aqui? A gente jogou aqui. Eu nunca vi o Renato jogando aqui. Quanto a quantos? 8x1. Mais dois, pega em ele, galera. Mandou o Renato com a bola, paralelo. Olha só, o Léo tá na pressão. Mais um, galera. Mais um, pega em ele. Já sai o que ele é ali, galera. Já seca, seca, seca. Faz um bonito, faz um bonito. Renato Garcia, pode ser a última chance, último lance do jogo. Mandou o paralelo. Um, dois a dois. Eu falaria que foi de má fé, mas tá bom. Dez a, nove a dois. Foi meio de má fé. Olha só, o Leonardo com a bola. Mandou para o Renato Garcia. Mandou para fora. Fora, foi fora. Fora, fora. Dez a três, dez a três. De virada é mais gostoso, de virada é mais gostoso. Vamos lá. Mandou, Léo. Para, Renato. Um, quatro a nove. Acabou a poção que você tinha tomado. Ele tá jogando a má fé, velho. Olha só. Léo. Vai, Léo. Boa. Viado, peraí. Eu não tirei a cara dele pra... Por dó. Viado, deixa a gente estudar a cara dele. Faz essa maldade aí, faz essa maldade. Cinco a nove. Tá virando, tá virando. Cinco a nove, Léo tá se aproximando. No Renato Garcia, falta... Eita, nove. Fala, Niska. Isso aí eu vou perder, Léo. Vai, rapaziada. Tá virando o jogo, hein. Tá virando. Eita, nove. Sete a nove. Eu só tinha uma. Eu tô ficando nervoso. Vai, sete a nove. Ele tá jogando na maldade, gente. Tá jogando baixo. Ó, ele tá jogando baixo. Oito a nove. Oito a nove. Oito a nove. Valendo, vai. Uma pontuação muito grande. Opa. Caiu fora. Fora. Foi dez. Deixar ele refazer, foi na linha, mano. Volta, volta. Ou você perde ou volta o saque. Pra mim foi fora. Pra mim foi dentro, volta o replay. Uma pontuação muito grande. Opa. Caiu fora. Fora. Foi dez. Vocês viram aí. Não foi não. Já serve que é um Renato. Oito a nove, Renato. Então vai. Ó, vamos dar esse bom pra ele, mas vocês viram que foi fora, né? Não, mas já tava oito a nove. Era oito a nove mesmo. Então vai, refaz o saque. É, oito a nove. Então vai. Tá, tá certo, tá certo. Tá, tá certo. Vai, Léo. Vai, Léo. Matheus, toma. Olha, barato. Eu vou empatar agora. Aham. Então vai. Vai, Léo. Yeah! Vai, Léo. Vai na merda. Vai na merda. Nossa. 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 Achei que eu ia perder, mano. Achei que eu ia perder, viado. Eu quero! Mano, ele é muito bom. Eu quero o maior da casa. Eu quero o maior da casa até 5 só. Demorou pra você. Que que não é, né? Demorou pra você. Demorou pra você. Ai, ai, ai. Quem foi, mano? Você é muito fraco. Até 5. Mano, eu achei que eu ia perder, mano. Leandro, me fala como foi o jogo. Ah, não tem roubo. Não teve roubo. Não. Foi bem de boa. Mas eu perdi. Os humilhados serão saltados. Mas esse não é nosso jogo oficial de futebol. Volta, galera. Eu e o Léo vai fazer um jogo oficial de futebol. Deixei pra ele ficar mais feliz. Onde é isso? Pode humilhar, Léo. Com o time e tudo? Onde? Ele e o Léo vai ter o time dele. Ele vai ser líder do time dele. Eu vou ser líder do meu. Mas o primeiro desafio foi só pra ele ter um gostinho que eu estou melhorando. Agora vai ser eu versus o meu treinador, mano. Bora. Até 5. Vai, juiz, ex! Juiz, ex! Todo mundo. Olha só, camarada, amém. O Bruno dominou bonito. Dominou bonito. Já escorregou, bateu. Ponto, ponto. Ponto do Bruno. Vai ser demitido. O Bruno está com um. 1x0 para o Bruno. A pressão! Tchau! Mandou parar o patrão. O patrão fez um ponto. 1x1. Foi, foi, foi. Maldade! 1x1. Vai ser uma maldade então. Olha o Bruno, olha o Bruno. Bruno está nervoso. Está tenso. Bateu. 2x1. Está bem corrido. Está bem corrido. Olha, o Renato está jogando baixo. Está voando baixo. Está pega. Está pega. Graminha não vale. 2x2. 2x2. Uiu! Uiu! Opa! Ow! Ok, fora! Fora da linha! Foi fora da linha. 3x2. 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 Pow! Pow! Ó, o Renatinho já deu aquela perseguida. Cabeciada! Ei! Achei que ia ser o jogo. Falta uma finalização. Achei que ia ser o jogo, hein, mano. O Bruno foi de longe, ó. Foi pra sacar, mandou. Cabeciou, cabeciou. Pow! Pow! 4x3 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 a regra é clara parece que ele jogou pra fora a decisiva, a decisiva e lá vai, patrão pra cameraman, cameraman dominou bateu o patrão, cabeceou, chutou, bateu eu não vi e daqui infelizmente o cameraman atrapalhou vai voltar o saco nossa, ladrão ladrão eu acho que a bola caiu fora o Renato perdeu, pega e joga na piscina já cerca o Renato sai do gol sai daqui sai 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 eu vou te ajudar vem eu vou te ajudar derrotou é que pena né mano o que importa é que mano treinador o que você achou do meu desempenho fala sério, agora sem puxar saco todo mundo acha que eu puxo saco ele melhorou pronto mas não tá melhor o jogo que eu criei causa de diversão pra casa não fazer um outro desafio eu e o Bruno de time versus o time que você escolher versus ser mais um o time que eu escolher você contra a rapa eu vou escolher isso contra a paca demorou valendo mil reais mil reais 500 de cada eu vou querer no Fifari eu vou querer no Fifari eu vou querer no Fifari eu vou pagar vai pagar pra ele quem então? se eu perder eu pago o meu time você gostou desse desafio mano deixa o pessoal aqui olha isso AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEzy joga o Gui na dinina joga 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 JOI Esspira galão nossa esse é o ponto Ta volta ta volta mano vai Hindu não vai dar pegar o Gui mas os cara ta trás é não da pegar o Gui que tu só escondeu ele sabe que ele ia chegar mas é isso Se você gostou do vídeo, mano, vai deixando o like, tamo junto, valeu, Brasil! Amém!